Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canaril do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar passando para vocês uma receita de farinhada caseira, tá bom? É uma excelente farinhada, tá? Ela foi desenvolvida aí por pessoas que entendem aí da nutrição dos pássaros, tá bom? Então eu tirei essa receita, fiz essa receita aqui em casa, tá? E forneço para meus canários também, tá bom? Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu forneço a CC2030, que é uma farinhada bem completa, tá? E então, às vezes eu faço essa farinhada porque eu gosto de estar participando aí, né? Da produção aí dos alimentos dos meus canários. Eu faço uma mistura de sementes, dou uma variedade ali, faço uma variedade na mistura de sementes, faço a minha farinhada caseira para estar fornecendo para eles também, tá? Não deixe de fornecer a CC2030 e também não deixe de fornecer essa farinhada aí, que é a farinhada caseira, tá bom? Só que quando eu estou fornecendo a farinhada caseira, eu forneço somente ela. Aí, quando eu resolvo entrar com a farinhada aí, a CC2030, que é uma excelente farinhada, tá? Época de reprodução ajuda bastante também. Então eu entro com essa farinhada, eu uso uma por vez, tá? Quando eu estou fornecendo CC2030, somente CC2030, CC2030. Quando eu estou fornecendo a caseira, somente a caseira, beleza? Não tem necessidade de você colocar as duas ali nos comedoros, não, tá bom? Então, essa farinhada, gente, você pode usar ela seca ou úmida, tá? Não tem necessidade de você usar só seca, pode usar úmida, você pode estar misturando ovo cozido também, tá bom? Só que na formulação dela aqui, que eu vou passar para vocês, ela já contém ovo, que é a papa de ovo, tá bom? Então eu vou passar para vocês aqui a farinhada, é essa aqui, tá? Como vocês estão vendo aqui, é essa farinhada aqui, beleza? Ela fica desta forma, depois de toda misturada, batida aí, processada, ela fica desta forma, tá bom? Fica até bonita, né? Bastante nutritiva, viu, gente? Você pode misturar, fornecer ela pura, assim, tá? Misturada, purinha, no comedor. E pode fornecer também ela misturada com sementes. Aqui eu misturei, tá vendo? Nas sementes. Eu misturo ela aqui nas sementes. E fica desta forma aqui, tá vendo? Eu coloquei a minha mistura de sementes aqui, que é o alpiste, né? E o semente nige, que eu estou fornecendo aí no momento. Eu fiz até um vídeo falando a respeito, tá bom? E, né, você fornece também ela purinha nesses comedores, né? Esses comedores meia lua, tá? Excelente. Guardo ela em potes, como este, tá? Potes de vidro. E vou fornecendo aí, aos poucos, para meus canários, tá bom? É uma excelente farinhada, viu, gente? Vou passar para vocês aí a receita, beleza? Então vamos lá. Esta receita, gente, é para fazer 1,2 kg, tá bom? Ela vai. Anota aí, gente. Pega a caneta, anota aí, tá bom? Ela vai. 300 gramas de farinha de milho, tá bom? 300 gramas de farinha de milho. Aquela milharina, você encontra em pacotinhos aí nos supermercados, tá? Escrita assim, milharina, farinha de flocos de milho, tá? Aí você vai pegar essa farinha aí. Você vai pegar também 200 gramas de farinha de pão ou de rosca, beleza? 200 gramas. 100 gramas de leite em pó integral. Opa, eu vou dando nó na língua aqui, gente. 100 gramas de leite em pó integral, beleza? 150 gramas de aveia em pó, tá? Se você comprar ela, se você não encontrar ela em pó, você pode comprar ela granulada e bater no liquidificador, beleza? Até ela virar um pozinho, tá bom? Então, 200 gramas de germe de trigo. Germe de trigo, gente, você encontra facilmente em supermercados. Tem uns saquinhos aí nas parteleiras. Você encontra lá. É só você conversar com o vendedor lá que você vai achar o germe de trigo, tá bom? Ou então em caso de produtos naturais, tá? Você também vai encontrar aí o germe de trigo, beleza? Se você não encontrar o germe de trigo, não precisa colocar o germe de trigo, tá bom? Pode pular ele aí, mas se você encontrar, é bom. É uma fonte aí muito boa aí de proteína e vitaminas aí, tá bom? Carboidratos, né? Então, vamos lá. 150 gramas de papa de ovo, tá bom? A papa de ovo, você mistura aí nesta, pra colocar aí nesta farinhada, beleza? 100 gramas, gente, de farinha de casca de ovo. Isso aí vai servir como fonte de cálcio para esta farinhada, tá bom? Você vai comprar, né? Ovos é lógico, né, gente? Se você criar galinhas aí, tiver ovos caipiras, não tem problema não. Você pode usar essa casca de galinhas de granja, galinha caipira, tá bom? Você bate essa casca no liquidificador, beleza? Vai bater ela, até ela ficar aquele pozinho aí fininho. Aí você vai misturar nesta farinhada também, gente. A casca de ovo vai servir como fonte de cálcio, beleza? É uma excelente, gente. É uma excelente farinhada, beleza? Ela não é... Se você come... Eu disse, voltando aí, gente. Desculpa aí que eu dei uma embolada aqui. Estava dando uma olhada pra trás aqui, os canarinhos ali. Eu pensei que eles estavam brigando, eles estão brigando. Eles estão tentando ali acasalar. Estão na peleja danada ali, tentando acasalar ali, correndo atrás da fêmea. Show de bola. Então vamos lá, gente. Olha lá a barulheira deles. Então vamos lá, entendeu, gente? É uma excelente farinhada, tá? Vocês podem estar fornecendo aí para... Para seus canários, beleza? Pode servir, né? Dessa forma aqui, pura, né? No comedorzinho, tá? Pode servir fornecida também com sementes, tá? Como o piche. Pode fornecer misturada ali, não tem problema. E pode fornecer pura, né? Assim no comedouro maior também, não tem problema. A forma de armazenar, armazena aí, gente, em potes, tá? Com tampa bem lacrada ali, para não umedecer, para não vier estragar essa farinhada, beleza? Se você for fornecer, gente, essa farinhada com ovo ou úmida, tá? Lembre-se de descartar essa farinhada todo dia pela tarde ali, você joga essa farinhada fora, tá? Descarta essa farinhada e no outro dia você coloca novamente a farinhada aí. Para que seus canários não comam essa farinhada dormida e úmida na gaiola, beleza? Pode ocorrer aí uma fermentação nessa farinhada por ela estar úmida, ela está azedando ali. Seu pássaro comer aí, poder ocasionar um problema nele aí de saúde. Beleza? Então é isso aí, gente. Estarei sempre, tá? Fazendo vídeos aí, ajudando todo mundo aí na canalicultura, tá? E estou aqui para trocar informações com vocês e aprender com vocês também. Beleza? Se vocês tiverem mais sugestões, pode me passar aqui. E vem aqui, né, gente, pedir o meu like, tá? Pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, tá bom? Cada like deixado aí, gente, ajuda bastante, fortalece bastante o canal, tá bom? E eu fico muito feliz aí com cada like, tá bom? Comentários que vocês quiserem deixar aí. Muito obrigado mesmo, gente, tá? Muito obrigado aos mais de 13 mil inscritos no canal. Que Deus abençoe todos vocês sempre, tá bom? Voltarei com mais vídeos em breve. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.